Ainda estou aqui, depois de ter passado Vales e montanhas, por rios e mares Por cova tão profunda, pelo desprezo E o meu preço, era nada Ainda estou aqui, depois que acreditei Que o meu Deus, que tanto amei Estaria comigo, na hora mais difícil E foi isto que aconteceu Ainda estou aqui, posso gritar ao mundo E eu venci, passei por tudo Na minha vida, o céu venceu E o inferno me perdeu Subindo a montanha, senti o amor de Deus Dentro do vale, sua paz me alcançou Nos rios e mares, não, não me apogei Direi ao mundo Ainda estou aqui Ainda estou aqui Ainda estou aqui Ainda estou aqui Ainda estou aqui, depois que acreditei Que o meu Deus, que tanto amei Estaria comigo, na hora mais difícil O meu Deus, que tanto amei E foi isto que aconteceu Ainda estou aqui, quando amei Ainda estou aqui, posso gritar ao mundo E eu venci, passei por tudo, na minha vida o céu venceu E o inferno me perdeu, o inferno me perdeu Subindo a montanha, senti o amor de Deus Dentro do vale, sua paz me alcançou Nos rios e mares, não, não me afoguei Irei ao mundo, ainda estou aqui Ainda estou aqui Ainda estou aqui Irei ao mundo, ainda estou aqui Ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Irei ao mundo, ainda estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Daqui a pouco é Jesus, vem trazer fogo Glória a Deus Vamos cantar Vamos cantar essa aqui O amor de Deus Glória a 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 Deus